Música Mano, fala sério, esse é um dos vídeos mais maneiros que eu já vi na minha vida E é incrível porque simplesmente, cara, essas meninas aqui deixaram cair um celular na água E esse animal aqui pegou o celular e devolveu pra elas Cara, isso é espetacular Mas agora chegou a parte do vídeo que eu explico pra você que bicho é esse aqui e por que provavelmente ele fez isso. E o bicho do vídeo em questão é uma beluga. Quem aqui já viu Procurando Dory já deve ter visto lá no filme que tem uma dessa aqui. E esses animais são um pouco difíceis de serem vistos, não são animais muito comuns, porém são animais muito inteligentes porque são ali mamíferos aquáticos, assim como os golfinhos e baleias, porém por possuírem dentes, estão mais aproximados ali aos golfinhos. E esses bichinhos aqui também são conhecidos por terem um ótimo relacionamento ali com os seres humanos. Mesmo quando silvestres, em vida livre, eles gostam de se aproximar dos seres humanos ali pra interagir. Então, cara, agora que sabemos desses fatos aí, podemos entender que nesse vídeo aqui, provavelmente a beluga fez isso de propósito. Ela realmente queria devolver o celular ali à menina. E, cara, não é uma coisa impossível de acontecer porque as belugas são animais muito inteligentes, como todos os cetáceos. Então ela pode ter tido, sim, alguma compreensão ali que era um objeto das meninas e devolveu porque quis. E aí deixou as meninas felizes e ela também aqui, ó, deu até um sorrisinho, mano. Muito legal, cara. Eu acho espetacular esse vídeo. Fiquei apaixonado e por isso que eu trouxe pra vocês. Fiquei apaixonado e por isso que eu trouxe pra vocês. Fiquei apaixonado e por isso que eu trouxe pra vocês. Fiquei apaixonado e por isso que eu trouxe pra vocês.